Salve internautas do Quindim! Voltamos a continuar com essa conversa aqui com o nosso amigo artista Rafael Drum e vamos encerrar falando um pouquinho do Express Sons, esse grande evento aí da cena artística do grafite aqui de Pelotas, né Drum? Todo esse envolvimento que tu... Conta um pouquinho pra nós esse teu envolvimento com os grandes grafiteiros aí, o próprio Bello que é o organizador aí do evento e outros tantos aí, o Gês, o Gás, toda essa galera aí que tá movimentando a cena do grafite Sim, bom, eu fiquei muito feliz, né, de ser convidado aí pra duas edições do evento e muito feliz também por conhecer essa galera que é de Pelotas, os artistas locais que trabalham com grafite já há muito tempo eu já os conheço há alguns anos, né, e... bom, o evento foi fenomenal, né, demonstra mais uma vez o poder, né, da arte do grafite e o reconhecimento que o grafite tem no meio artístico hoje claro, existem algumas opiniões ainda que tiram o grafite do mundo da arte, né, e outras questões que colocam o grafite no mundo da arte Há uma controvérsia ainda Há uma controvérsia ainda, porque tem muitos grafiteiros que gostam de defender a ideia de que grafite não é arte que a preocupação do grafite é outra, a questão da rua, da intervenção, da adrenalina mas ao mesmo tempo tem muitos grafiteiros que se tornaram artistas ou que já eram artistas e começaram a fazer o uso da linguagem do grafite a fazer o uso do meio spray pra também criarem seus trabalhos então eu sou mais um destes, né, artistas que fazem o uso da técnica, né, enfim, das ferramentas do grafite, né pra poder trabalhar tô muito feliz porque Pelotas nesse momento é a cidade onde eu mais tenho trabalhos eu tenho cerca de 10 trabalhos espalhados pela cidade, né Quais que a gente poderia citar pro internauta que nos acompanha poder identificar, poder ver e poder curtir um pouco, apreciar enquanto passar por ele na rua, assim Olha, acho que eu posso sugerir os dois que estão nos preissons, né o primeiro do mural que tá ali na Benjamin Constant, que é onde é o prédio da livraria da UFPEL atualmente o espaço cultural da UFPEL, onde nós fizemos a Bienal Internacional de Arte e Cultura em 2015, né o Spray Sons fez a segunda edição participando da Bienal, como uma das atrações da Bienal então nesse muro tem um trabalho meu bastante grande, que é uma figura humana, uma escala giganteza certo, é muito legal cerca de 6 metros de altura o que eu achei fantástico naquele período, que a Bienal congregou dois eventos simultâneos o piquenique, o sofá, mais a Bienal com esses eventos e a intervenção de vocês isso, foram vários eventos simultâneos dentro de um grande espaço, né porque virou meio que o bairro da cultura naquele momento é verdade porque todas as ruas ali daquela volta estavam ocupadas com atividades culturais pessoas interessadas em arte, cinema, música então foi muito bom aquele evento aquele evento foi fenomenal eu tive a felicidade de participar, inclusive da organização do evento estando aí vinculado à pró-reitoria que realizou o evento pela UFPEL e uma segunda sugestão é o mural da Conde de Porto Alegre onde também tem um trabalho meu, que foi no Spray Sons 3 foi a minha última participação no evento, teve o 4 agora não pude participar aí nos Spray Sons 3 tem também um trabalho que está ali no mural da Conde de Porto Alegre e por outros lugares aí de Pelotas, se o pessoal observar aí a cena do grafite local vai ver a assinatura do Drum por aí com certeza eu te agradeço mais uma vez eu te agradeço, valeu mesmo pela tua colaboração aqui pra tu compartilhar um pouco da tua arte com os nossos internautas que com certeza são frequentadores da cultura e são críticos e são apreciadores da boa cultura da boa arte da cidade independente e que valoriza isso tu poderia dar não só apenas um recado mas os contatos pro pessoal te achar e poder curtir e conferir mais trabalhos teus via internet e tal tá bom, pra quem quer ver um pouquinho mais da minha produção eu tenho atualmente a minha página no Facebook, a página pessoal Rafael Drum lá tem algumas coisas dos meus trabalhos em grafite, escultura, pintura, instalação tudo que eu venho fazendo como artista, trabalhando como artista e também as páginas do Facebook dos meus projetos coletivos o coletivo Meca e o projeto Escavalho então é basicamente o Facebook acho que o pessoal vai conseguir acessar boa parte da minha produção e conhecer um pouquinho mais do meu trabalho também e também se você é internauta, é frequentador do Biquíni Cultural não deixe de conferir a exposição dos trabalhos da Escavalho que é esse baita projeto que o Drum tem que ele percorre em vários eventos, não só o piquíni como ele já comentou pra conosco mas em outros eventos que a cidade promove independentes que ele vai poder disponibilizar e comercializar pra vocês aí curtirem um pouco desse trabalho entre tantos outros que ele tem aí que vale a pena mais uma vez, satisfação meu velho valeu isso aí então pessoal, era isso conversamos com o nosso amigo artista Rafael Drum e mais entrevistas e reportagens no nosso site do Quindim Cultural e hoje, logo mais às 4h30 na Rádio Com ao Vivo mais uma entrevista no nosso quadro do Quindim não perde, forte abraço e até mais que massa, cabrão e até mais uma entrevista no nosso site do Quindim Cultural e até mais uma entrevista no nosso site do Quindim Cultural e aí